Eu vivo no chão, ela tem asas Sua escuridão, ela é iluminada Ela é tudo e eu sou quase nada Eu mento e anjo Sou tão comum, ela é diferente Sou tão ciumento, mas anjos não mentem Morro por ela, ela vive pra gente Oh, menino e anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes, pintadas num só papel Vencemos o impossível, com a força do coração Parece estranho, mas nós nos amamos Oh, menino e anjos Os nossos caminhos se reencontraram Talvez foi destino, talvez eis o acaso O doce, o amargo, a pureza e o pecado Vencem anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes, pintadas num só papel Vencemos o impossível, com a força do coração Parece estranho, mas nós nos amamos Homens e anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes, pintadas num só papel Vencemos o impossível, com a força do coração Parece estranho, mas nós nos amamos Oh, menino e anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu Ela tem asas, só a escuridão Ela é iluminada, ela é tudo E eu sou quase nada Homens e anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu